O corpo do professor Adriano Almeida foi encontrado no córrego Jucantônio, área rural de Santa Rita de Minas, no Vale do Rio Doce. Um ônibus escolar passava pelo local e os ocupantes viram o cadáver às margens da estrada. O professor foi deixado apenas de cueca. O carro do professor foi encontrado abandonado às margens da MG 329, próximo a uma empresa na estrada que liga Caratinga a Bom Jesus do Galho. A polícia militar e a perícia da polícia civil buscam informações sobre o que aconteceu. O professor dava aula no cursinho e também na escola do bairro Santa Zita, em Caratinga. A polícia foi informada por testemunhas que o carro da vítima foi visto por volta das três horas da madrugada de hoje, em Santa Rita de Minas. As informações podem ser repassadas para as Forças de Segurança por meio do telefone 181.